O senhor tem medo de decepcionar as pessoas que hoje acreditam nas suas propostas? Tenho medo. No seu propósito? Tem. Eu tenho medo de falhar, porque o ser humano, como eu havia te falado anteriormente, por aborrecimento, por dificuldade emocional, eu peço muito a Deus nas minhas orações de manhã, eu peço ao Senhor, me fortalece, me capacita, porque realmente é um campo que você vai andar que você tem que ter meio sangue de barata. Você não pode ficar se aborrecendo com as pessoas que não te apoiam, que ficam falando mal de você. Eu recebo áudio, às vezes, ó, o fulano está falando de você aqui, ou às vezes o áudio mesmo que aquela pessoa mandou para o outro lá querendo fazer um fervo sobre a minha pessoa, mas são tudo coisas infundadas, assim, que eu não levo para frente. Tanto é que eu participei da campanha para vereador, eu decidi que ia ser candidato quatro meses antes da eleição, eu fui um dos únicos, talvez eu seja o único, que não apoiou nenhum prefeito, não peguei uma moeda de alguém, fiz uma campanha extremamente limpa, cheguei no final da campanha... Não entregou nem Santinho, né? Nem Santinho eu não entreguei. É pecado entregar Santinho? Eu prefiro entregar um Profetinha. Eu prefiro entregar o Profetinha. Então, assim, aquilo... Muitas pessoas me atacaram de forma veemente na eleição, pessoas que eu julgava que eram meus pares. Teve pessoas assim que me decepcionaram e eu fiquei muito atingido com isso. Só que Deus me deu graça, Fábio, para eu terminar a eleição sem responder ninguém. E o Jadson, eleitor e cidadão, já se decepcionou com um pastor político? Eu já me decepcionei com a posição de vários políticos evangélicos que têm liderança, que chegam para atender o interesse da população e depois elas ou não fazem, ou viram as costas, ou fazem coisas que são diversas daquele papel que era para fazer, se unem com as pessoas que elas reprovavam. São insípidas no papel que era para desenvolver. Então, eu já me decepcionei muito. Eu já votei em evangélico que eu me decepcionei. Poxa, mas essa pessoa aí não está pelo reino, não está pelo que é verdade, não está pelo que... Pode custar a sua cabeça, mas você tem que falar a verdade, você tem que andar em santidade, em retidão, em qualquer profissão que você exercer.